E eu sempre friso isso, eu sou editor, então eu vou trazer uma perspectiva de editor. Como comentário, eu sou editor do Sebu Crepsidra, que é uma editora que tem um ano e meio, uma editora bem jovem, e a gente tem se dedicado a publicar clássicos do gótico, desse romantismo um pouquinho mais sombrio, e a gente vem também trazendo obras mais recentes que são herdeiras dessas tradições. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o começo do Schauer-Roman, que seria o equivalente alemão ao romance gótico. E é uma área que, mesmo na Alemanha, não é tão presente nos estudos literários como é o romance gótico na Inglaterra, por exemplo. Nós temos, inclusive, alguns problemas, porque várias das obras seminais do romance gótico estão perdidas ou só foram reencontradas recentemente. Alguns estudos, por exemplo, da década de 70, eu posso citar um que vai trabalhar o Necromante, que é um dos livros que eu vou trabalhar aqui, jamais tinha visto, o autor não tinha visto uma primeira edição dele, só tinha visto edições já ampliadas e revistas. Então, de um tempo para cá, nós temos agora um número maior de estudiosos, um número maior de edições. E eu vou então pegar um pouquinho nessa fala o que seria a consolidação do gótico alemão, especialmente pensando o romance, porque, assim como acontece na Inglaterra, nós temos formas diferentes de tratar o gótico. Nós temos, por exemplo, essa ideia do shower roman como um grande guarda-chuva, que vai abarcar a chamada shower literature, que seria da poesia até os ensaios, a prosa poética, e também as narrativas curtas, as narrativas longas dos romances. Mas, quando a gente fala de romance, especificamente, nós temos uma história muito bem definida, com um começo muito marcado, e especialmente o começo dela tem uma fortuna crítica um pouquinho mais ampla. Depois é que a coisa complica, quando você tem uma consolidação dessa tradição. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu quero fazer um resuminho desse percurso que eu quero apresentar para vocês, e depois eu vou tentar aprofundar, então, cada uma dessas partes. A gente sempre ouve, quando a gente fala em gótico alemão, de autores ingleses que fazem referência a essas histórias, que teriam supostamente uma origem no folclore alemão, como, por exemplo, o Matthew Gregory Lewis. Ele vai, inclusive, traduzir obras que ele vai subtitular como From the German. Ele vai fazer uma série de resenhas, ele vai traduzir autores alemães, ele vai traduzir o próprio Schiller. E existe também um conceito de que aquilo que vinha da Alemanha naquela época tinha já um caráter mais terrífico, tinha um caráter mais sensacionalista. Só que a gente tem um conceito um pouco tardio do que seria esse Schiller Romano na Alemanha. Não é um conceito da época. Você não tem, na época, as pessoas discutindo o que seria esse gênero, como há na Inglaterra. Poucas décadas depois, ensaios discutindo Superstição Gosha, como o do Nathan Drake, ou os textos de estética, por exemplo, os textos da Letitia Akin, ou o texto sobre poesia da Radcliffe. Existe pouca reflexão pensando no que seria esse gênero. Para eles, foi algo mais natural. Então, eu vou trazer duas concepções do que seria esse Schiller Romano, que são duas concepções diferentes. Uma um pouquinho mais tradicional, uma um pouquinho mais recente. E a ideia de uma maré gótica, isso é uma metáfora do Daniel Hall, que eu acho que ele é muito ilustrativa. Porque muitas vezes a gente ouve falar de temas do gótico alemão sendo transplantados para a Inglaterra. Mas, muitas vezes, isso não é muito bem depurado. Porque, até que ponto... Isso é uma mão de via única. Até que ponto não existe um intercâmbio também, no sentido inverso. Por exemplo, não se fala muito sobre as traduções que o Walpole teve na Alemanha, nesses estudos. E a gente tem, então, segundo esse autor, um movimento quase sazonal, que vai fazendo com que, em alguns momentos, a Alemanha leve temas para a Inglaterra, e, em outros momentos, essa literatura britânica influencie a alemã. E os tradutores também são muito importantes nesse processo todo. Então, a gente vai falar um pouquinho do Necromante, a história da tradução dele, que virou caso de estudos, para o pessoal dos estudos tradutológicos. É realmente um vai e vem impressionante. A gente vai falar, então, um pouquinho do romance que também é considerado, não só o marco inicial do Charles Roman, mas também a obra-prima do Charles Roman, que é o aparicionista, do Friedrich Schiller. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre influências que ele teve, não só na Inglaterra, não só como um revitalizador do romance gótico inglês, no momento em que ele ainda não tinha uma profusão de lançamentos. E, de repente, aparece uma obra que mostra como trabalhar certas tensões, como trabalhar certas hesitações, e como trazer uma proposta de tratamento do sobrenatural, que é muito novo na Inglaterra. Nós temos algumas obras, como as obras da Anne Radcliffe, que vão trabalhar o sobrenatural explicado, na década de 1790, mas na Alemanha isso era feito antes, só que de uma forma diferente. A gente vai comentar um pouquinho o que há de diferença nesse sobrenatural explicado da Alemanha e das Ilhas Britânicas. A gente também tem aqui esses autores que leram a literatura alemã, que tentaram entender, traduzir e espalhar essa literatura em inglês. E eles foram muito importantes porque eles foram os primeiros a comentar essa literatura. E, nesse sentido, o Lewis é o grande vetor, ele é a grande referência. Então, não só traduzindo, como fazendo compilações, fazendo prefácios, e trazendo para os seus romances, especialmente para o monge, cenas inteiras tiradas desses romances. O próprio monge tem várias cenas inteiras que vieram transplantadas quase do aparicionista e também do necromante. Só que a gente vai tratar da influência desse primeiro romance do Schiller como criador de um filão. Os alemães olham para o romance gótico de uma forma diferente em relação aos ingleses. Os ingleses tendem a trabalhar grandes grupos, né? Então, existe uma definição antiga, uma classificação que é da X de 20, do Montag Summers, que é pouco utilizada, ela já está meio defasada nos estudos do gótico, mas ela é um pouco a base. Então, o Summers comentava de um gótico terrífico, de um gótico histórico e de um gótico sentimental. Hoje a gente ouve falar muito mais em um gótico feminino, em um gótico masculino, o romance histórico estudado de forma separada e o romance sentimental também com autonomia bem própria. Mas o Summers vai trabalhar dessa forma e é interessante ver essa tentativa de aglutinar diversos autores, diversas estratégias narrativas em grandes grupos. Na Alemanha não. Na Alemanha existe uma tentativa de você separar os romances por temas. Então, cada filão, cada grande tema que se repete vira quase que um subgênero do romance. E isso é importante para a gente entender a trajetória tanto do aparicionista quanto do necromante. Vocês vão, talvez, entender um pouquinho melhor se eu conseguir explicar muito bem daqui a pouco. E a gente tem que também ter em mente que esses dois romances que eu estou trazendo são bem do comecinho do gótico alemão. Então, se nós temos ali na década de 1760 o Castelo de Otranto, na Inglaterra, o romance gótico alemão só vai aparecer no final da década de 1780. Então, já existe aí um período relativamente grande entre o começo de uma tradição e o começo da outra. Mas nós temos, então, na década de 1790, na Inglaterra, o começo de um boom, onde realmente as publicações começam a pipocar depois da Revolução Francesa, depois do terror da Revolução Francesa. E muito do que nós vemos nessas publicações que começaram a predominar na produção inglesa tem origem alemã. Então, entender o surgimento do gótico alemão também é entender o impulso que fez com que os romances góticos ingleses deixassem de ser obras esporádicas. Você tem ali o Castelo de Otranto, você tem o Vasseck, você tem o Monge. E o que a gente tem de diferente entre esses romances anteriores, o Velho Barão Inglês, por exemplo, o Castelo de Otranto e o Vasseck, e o Monge e os Mistérios de Udolfo, que já vem com uma leva com eles, com uma série de autores trabalhando conjuntamente de forma autorreferente. Então, existe ali, nessa transição da década de 1780 para a década de 1790, esse empurrãozinho dado pela Alemanha. E quando nós lemos esses primeiros romances góticos alemães, é impressionante a maneira como a gente relê os ingleses. Quando a gente começa a ver, às vezes, uma criação que a gente julgava totalmente original, totalmente inovadora, na Inglaterra, e você percebe que aquilo, na verdade, é quase uma tradução, é quase um espelhamento de algo que já havia sido feito, a gente começa a perceber que tem mais relações hipertextuais ali do que esses arrobos de gênio, espontâneos, como às vezes a gente pode supor. E aí a gente vai falar um pouquinho também aqui de um tipo de romance que nasce junto com o Charles Romain, ou seja, o primeiro Charles Romain, ao mesmo tempo, ele é inaugurador de outros filões do romance. Então, eu vou detalhar um pouquinho isso, mas o principal deles seria o romance necromântico, que teve muitos cultores na Alemanha e que teve muita influência, não só na Inglaterra, mas, inclusive, em outros gêneros, como a literatura policial. A gente vai comentar um pouquinho disso. Depois eu vou falar especificamente sobre o necromante. Então, como exemplo do que virou o romance necromântico, eu vou pegar um deles, que é considerado um dos mais representativos, talvez o mais representativo de todos, para poder tentar encontrar nele o que há de formulaico, o que há de típico da época, o que há de típico do gênero, porque ele foi escrito com uma missão dupla. Ao mesmo tempo, o autor queria criar algo que fosse do gosto do leitor, mas também queria discutir questões polêmicas da época, que estavam circulando ali no direito, na filosofia, na teologia, e que o Schiller vai trazer, vai mostrar como fazer, e ele vai, então, desenvolver. Então, eu acredito que, embora a gente esteja falando de um romance que a crítica trata como uma mera imitação do aparicionista, ele teve vida própria, ele tem características muito peculiares, e, inclusive, ele teve um desenvolvimento e um impacto também que não pode ser desprezado em autores como o Rossmann, como o Goethe, como os new books ingleses. Então, assim, não dá para simplesmente bater o olho e falar isso aqui é uma cópia de uma outra obra. Eu acho que isso é quase um atestado de que a pessoa realmente não tomou tempo para ler o romance e acabou colocando no mesmo balaio ali, de uma forma até meio preguiçosa. E, como eu comentei, quando ele chega à Inglaterra, via uma tradução, bem livre, inclusive, ele tem uma repercussão que é muito única. Ele foi traduzido, ao mesmo tempo foi adaptado, existem trechos que não existiam, que foram incluídos, contos inteiros do Schiller foram incluídos na tradução inglesa do Necromante, só que quando o autor viu aquilo, ele gostou, resolveu retraduzir para o alemão, falou, vou incorporar tudo que vocês mudaram, gostei, sabe? E é uma história um tanto complexa, mas que eu acho que merece nossa atenção, porque ela exemplifica essa ideia de uma maré gótica, de um vai e vem, de uma mão dupla que vai fazer com que tanto o inglês absorva a temática alemã, as questões alemãs, quanto o contrário também. Então, tentei dar uma passada super rápida, só para vocês saberem onde que vou chegar, porque, como é muita coisa, às vezes parece que a gente está perdido, mas é esse o mapa. Então, eu comentei que existem conceitos conflitantes sobre o que é o Schauer-Roman. o Schauer-Roman literalmente é um romance de calafrios, e na Alemanha é muito difícil você falar do gótico, usando o termo gótico, porque lá você tem semanticamente uma associação desse termo à língua, ao alemão arcaico. Então, isso é muito evitado. Só recentemente começaram a aparecer estudos que vão tratar o Schauer-Roman como romance gótico mesmo. E, basicamente, nós temos ali, depois do Tempestade e Ímpeto, duas formas novas de drama que foram mescladas na prosa com um resultado único. E eu estou falando de um tipo de drama cujo expoente é o Goethe, que fez o Goethe for Belinger, que é o Goethe do braço de ferro, que inaugurou o chamado Ritjadrama, que seria um drama de cavalaria, um drama pseudo-medieval, como eram os romances góticos no começo, mas com aquela carga frenética do Tempestade e Ímpeto, com um grau de modernidade narrativa e dramática que você não encontra, por exemplo, numa demanda do Santo Graal. e a outra grande obra que seria considerada o protótipo de um novo drama seria Os Bandoleiros, do próprio Friedrich Schiller, que teria gerado o Roybadrama, o drama de salteadores. Então, muitos críticos, muitos pesquisadores vão apontar a influência desses dois autores, que eram parceiros também, como o responsável, como o ambiente em que vai nascer um tipo de romance que vai mesclar essa ideia de um mundo com traços medievais, com traços antigos, com temas antigos, mesmo que ele não seja ambientado no passado, ou seja, você pode ter, por exemplo, um romance ambientado na mesma época em que ele foi publicado com agentes da inquisição circulando livremente, por exemplo, ou seja, a ideia desse passado que persiste, de um passado que se julgava superado, e que é representado por personagens como inquisidores, esse é o exemplo mais óbvio, mas também pela mentalidade de um mundo que já havia sido teoricamente superado pelo iluminismo. Então, quando você tem dentro dos grupos esotéricos da Alemanha, por exemplo, o ressurgimento de rituais maçônicos, de sociedades secretas, muitos autores vão ver isso com um certo desespero, como se o iluminismo tivesse falhado. Então, a gente tem uma relação muito próxima entre o gótico alemão e o iluminismo alemão. E, basicamente, a ideia é que quando você mescla esse temor de que o mundo pode estar sendo tomado por sociedades secretas, por um pensamento medievalesco, com crença em fantasmas, com crença em bruxarias, e você tem ao mesmo tempo pessoas de carne e osso fazendo com que isso seja usado de formas escusas para obterem ganhos próprios, criando verdadeiros quadrilhos, você mescla ao mesmo tempo o horror e o terror. Então, vocês têm ao mesmo tempo você encontrar a personagem diante do sobrenatural, por exemplo, diante daquilo que não poderia ser, daquilo que abala a visão de mundo que ela tem, porque muitas delas não creem, por exemplo, em fantasmas e vão ter que deparar com fantasmas. Mas, ao mesmo tempo, se isso não é suficiente, você tem os ladrões, vocês têm os salteadores, os emboscadores, esses grandes embusteiros. Então, uma forma de descrever o gótico alemão é justamente você pensar nesse emaranhado de assombro com crime, de fantasmas com ladrões, de magos, decromantes, aparicionistas, com também esses líderes de quadrilha. Então, esses personagens carismáticos vão aparecer dessas duas formas, basicamente. E isso começa com um confronto dessas duas visões que vai gerar o quê? Um tratamento mais terrível das situações que vai superar tanto o que era feito no drama de cavalaria como o que era feito no drama de salteadores. Ou seja, quando você mistura as duas coisas você gera uma tensão maior porque você não tem nem para onde fugir. Então, é aquela imagem de você estar num lugar tem um castelo abandonado ele pode ser ao mesmo tempo um castelo mal-assombrado mas também um covil de salteadores. E isso acontece literalmente. Vocês vão ver o necromante tem isso literalmente. Você passa uma parte achando que você está falando de um castelo mal-assombrado e de repente você descobre que não aquilo é um covil de ladrões. então, literalmente ele sobrepõe um universo ao outro. Esse grande mago negro é ao mesmo tempo um líder de quadrilha. Ao mesmo tempo você tem uma narrativa que causa um temor pelo suspense de que algo supostamente sobrenatural pode realmente ser real pode fazer parte da realidade sensível mas também se aquilo não se confirma quem são aquelas pessoas? Qual é a intenção delas de estar te colocando frente a uma situação que tem tudo para te apavorar? O que elas querem ganhar com isso? Então, assim você fica entre a cruz e a espada. É mais ou menos esse tipo de tensão que esses romances querem criar. É algo que nem o drama de salteadores nem o drama de cavalaria tinha conseguido antes. Então, eles incluem o terror nessa fórmula. Então, como eu falei essa é uma visão muito aceita o Charles Roman como sinônimo de gótico alemão e como resultado do confronto entre os salteadores e a cavalaria que vai gerar algo com esse aspecto de terror. Mas, existem alguns estudos então, eu trouxe aqui um esquema do Patrick Bridgewater que é um dos maiores estudiosos do gótico alemão um dos mais influentes que ele vai tentar destrinchar o romance gótico alemão em pequenos subgêneros. E o que é notável aqui é que ele coloca o Charles Roman como um subgênero entre tantos outros não como esse guarda-chuva que nós temos até então. A gente teve décadas de críticos trabalhando gótico alemão como Charles Roman. Ah, mas existe também as Geistenballaden as baladas de fantasmas as baladas macabras e você pode considerar elas também como uma espécie de prelúdio do gótico alemão e elas são inclusive muito importantes para esses primeiros romancistas como referência mas alguns são um pouquinho mais metódicos então vocês vão ter aqui o começo do gótico alemão com o Geistesia Roman que é o romance necromântico o Schiller como o grande inaugurador dele só que o mesmo livro também inaugura outras vertentes por exemplo esse romance dos Illuminati ou esses romances de inquisição e ao mesmo tempo vocês têm aqui o Charles Roman sendo considerado como algo que nasceu com o Tic em 95 não em 89 com o Schiller então são visões que sim são formas novas de lidar com o romance gótico alemão mas são obras muito influentes acho que no mínimo a gente deve reconhecer a existência delas não atropelar esse trabalho de modernização taxonômico vamos dizer mas vocês podem ver por exemplo do Gai Cezé Romain que é esse romance inspirado esse filão de romances inspirado pelo Schiller você tem o Hexen Romain por exemplo que seria o romance de bruxaria a bruxa âmbar por exemplo e por quê? porque a figura central é um feiticeiro ou uma feiticeira esse Bundes Romain que seriam os romances de sociedades secretas seja a inquisição seja os Illuminati não importa seja esse primeiro aqui é a ideia do tribunal secreto que a gente vai encontrar inclusive no especialismo alemão no cinema com o Mabuse com o M então muito do que a gente vai ver no Schiller Romain sobrevive no cinema também alemão isso é muito interessante para a gente ver depois também mas eu queria dar esse panorama porque assim a gente precisa saber do que a gente está falando então existe sim uma distinção entre Gothic Novel e Schiller Romain são origens diferentes temáticas diferentes mentalidades diferentes e a maneira de desenvolvimento dessas obras foi completamente diferente também então para falar um pouquinho dessas obras eu não vou começar falando do contexto vou começar a falar da obra de um desses romances e depois eu retomo o contexto para fazer a ponte para falar da próxima então o Friedrich Schiller é um dos principais nomes da filosofia no idealismo alemão ele era um grande parceiro do Goethe ele era um grande dramaturgo de seu tempo ele foi responsável por uma das obras mais influentes do século XVIII e que perdurou no século XIX por exemplo com a figura do Carl Moore dos Bandoleiros que é a ponte entre Satanás de Milton e o herói bayroniano então é você pegar aquela dignidade satânica do Milton e transformar aquilo em algo que você encarna num ser humano e na figura de um bandido nós temos o Lara do Byron onde tem o Conrado que é o Corsário todos eles herdeiros desse bandido de uma alma bastante admirável que é o Carl Moore do Schiller e acontece que o Schiller foi preso quando ele lançou essa obra então ele ficou 12 dias na cadeia e está falando da dignidade dos bandidos da crueldade de um estado que não tem nenhuma ideia de justiça como valor e ele foi considerado subversivo e foi para a cadeia imediatamente então o que ele faz ele começa a pensar eu preciso de alguma forma sobreviver eu preciso me sustentar ele não era membro de uma família rica e ele cria uma revista chamada Talia que é o nome da musa da comédia onde ele vai publicar dramas vai falar sobre teatro vai falar sobre poesia e ele resolve de alguma forma alavancar as vendas dessa revista para tentar sobreviver dela e o que ele faz ele decide então que ele vai começar a publicar um romance o primeiro romance dele então ele já tinha muitos trabalhos na estética especialmente trabalhando o belo o sublime então ele vai trazer um pouco a ideia do sublime para a ideia do sublime romântico ele vai falar da poesia sentimental da poesia ingênua vai criar vários conceitos que são importantíssimos não só na Alemanha mas em toda a teoria do que depois viria a ser o romantismo ele resolve então que ele vai escrever um romance ao gosto do público e isso é muito importante é um ponto chave e a gente vai retomar isso no necromante ou seja ele vai observar o que está sendo pertinente na época em termos de discussão filosófica o que está acontecendo na estética literária e o que as pessoas estão consumindo nas ruas nesses romances que os alemães durante muito tempo chamavam de romances lixo então você não lembra Schroeder não lembro agora o nome exato mas o romance de entretenimento que eles também chamavam de trivial literatur ou seja literatura trivial descartável e esses conceitos foram também responsáveis por impedir o estudo do gótico alemão por muitas décadas muita coisa se perdeu de verdade você fala existem referências mas ninguém se preocupou em deixar um exemplar preservado em biblioteca tamanho era o descaso era algo realmente visto como se está fora do cânone não presta não deve ser objeto de estudo então os alemães são muito mais rigorosos com o cânone deles do que os ingleses por exemplo do que os americanos a gente sabe que o Paul levou um tempo para ser aceito que o Lovecraft levou um tempo para ser aceito como objeto de estudo mas nada se compara ao descaso que houve com o gótico alemão então basicamente assim a gente tem no Aparecionista um romance que fala sobre um príncipe alemão e os nomes dos personagens são totalmente apagados você tem ali asteriscos representando o nome deles ou a nacionalidade deles é o armênio é o siciliano é o russo é a grega porque ele não queria ser preso de novo certo e ele estava falando de pessoas que existiam na época então é basicamente um príncipe alemão ele não é o primeiro na sucessão do trono e aí ele vai para Veneza uma espécie de Las Vegas da época um lugar onde a aristocracia alemã iria para se divertir de forma quase anônima e ele é descoberto alguém percebe num baile de máscaras em Veneza que ele é o príncipe e se aproxima vestido de armênio para proferir ali uma afirmação tanto estranha quase uma profecia ele fala ele vai morrer às nove da noite isso é uma coisa meio caligaresca quem conhece o gabinete do Dr. Caligari vai ver uma certa semelhança e o príncipe se espanta assim ele sabe ele é tratado pelo nome dele o armênio fala olha fulano então ele sabe o nome sabe quem que é que está ali e ele vai então se preocupar ele vai se desesperar porque se ele foi descoberto qualquer intriga relativa à sucessão do trono pode atingi-lo só que cada vez que ele sai na rua ele percebe que ele foi furtado então roubaram um anel roubaram documentos roubaram dinheiro e ele não sabe quem está roubando ele até que chega de novo aquele personagem que era alguém que ele só identificava como o armênio e devolve para ele todos os itens e fala olha eu consegui reaver todos os seus itens e eu gostaria que você me acompanhasse para a gente resolver essa questão ele já havia se envolvido também numa briga e as pessoas que tentaram agredir que agrediram ele mas tentaram matá-lo na verdade sabiam também que ele era um príncipe e esse armênio resolve levá-lo para um lugar onde isso vai ser resolvido quando ele chega está o agressor dele um grupo de pessoas e existe ali de forma improvisada um julgamento então existe um tribunal secreto clandestino que vai julgar essa pessoa fala foi ele que te agrediu foi você conhece não ele te conhece ele sabe quem eu sou ok vão lá e cortam a cabeça do cara começa assim e ele então fica nessa posição de não saber o que está acontecendo como as pessoas conseguiram descobrir quem ele era ele mascarado em Veneza como que aquele armênio conseguiu reaver os pertences furtados dele e ele começa a perceber na conversa daquelas pessoas que aquele tribunal secreto é a inquisição ainda viva secretamente e ele começa então a perceber que existem algumas coisas estranhas acontecendo e ele entra num turbilhão ele se envolve com uma sociedade secreta e ele é chamado para testemunhar alguns rituais de invocação de fantasmas e nesses rituais acontece uma coisa curiosa ele vai conhecer essa aqui por exemplo é uma cena de invocação que tem um personagem que é o siciliano que vai prometer para ele que é capaz de trazer um conhecido dele falecido só que ele é desmascarado no meio dessa invocação ou seja é tudo uma fraude com o uso de uma tecnologia avançadíssima para a época que era a lanterna mágica então a gente está falando assim também de um romance que não está falando da idade média a gente está falando da tecnologia mais avançada do entretenimento óptico da época quase um pré-cinema e essa coisa meio black mirror de falar poxa como que a tecnologia pode ser usada para criar situações de opressão então você tem uma pessoa ali sendo extorquida por um suposto aparicionista que finge que está invocando um fantasma mas ela está usando na verdade recursos cênicos então queimando pó de licônio para poder fazer relâmpago tem alguém balançando ali folhas de alumínio para fingir que é um trovão você tem fumaça as velas com cápsulas para fazer com que elas se apagassem ao mesmo tempo como se fosse um vento sobrenatural enfim e ele começa a ver essas situações né poxa um 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 o homem que ele esperava que o siciliano chamasse então é como se ele percebesse poxa eu vim aqui pedi a invocação de um fantasma eu não estou vendo direito acontecendo eu acho que chamaram a pessoa certa mas aí de repente aquilo é desmascarado todo mundo vê que é uma fraude chega um outro e fala não você nunca mais vai fazer isso mas espera que você quer falar com ele você vai falar com ele e invoca esse fantasma e ele não consegue desmascarar essa segunda invocação então ao mesmo tempo você tem a impressão de que existe um sobrenatural explicado e também um sobrenatural explícito esse siciliano ele é preso e ele conta uma história sobre esse armênio esse armênio então é uma espécie de judeu errante uma figura que ultrapassa os séculos e que é conhecido como um mago como um invocador de fantasmas como um exorcista dizem que ele a meia noite morre passa um tempo morto depois ele volta então ele é uma figura bastante misteriosa mas isso sai da boca do siciliano então ele também não sabe até que ponto o siciliano pode estar ali agindo como parte de uma intriga né o que vai acontecer é que basicamente assim cada vez mais o Schiller vai criar uma situação de degradação moral de paranoia desse príncipe então as coisas vão acontecendo de um jeito que ele começa a desconfiar de tudo então existem atentados que acontecem perto dele ele vai salvar um marquês que está quase sendo assassinado aí entram os salteadores né e fica tudo muito estranho assim porque por exemplo esse cara ele foi assaltado aqui do meu lado pra que eu conhecesse ele e ele tivesse uma dívida comigo e eu me envolvesse com alguma tramóia dele ou ele começa a entrar nesse nível de preocupação né ele é levado por exemplo numa região onde existe uma igreja católica antiquíssima ele resolve entrar e ele conhece a grega se apaixona por essa grega e ele reconhece e fala poxa essa grega ela é modelo e ela posou pra um pintor que fez um quadro de Nossa Senhora que eu tenho na minha coleção ou seja ele comprou um quadro na Alemanha anos atrás de repente ele é levado pra um lugar onde está a modelo e ele fala foi uma das maiores paixões da vida dele aquele quadro e ele vê a pessoa de carne e osso isso foi uma coincidência ou isso foi arquitetado e de repente ele vê que a grega conhece o Armênio então é um labirinto de paranoia que ele vai criando e que vai criar um protótipo do que seria esse romance necromântico ou seja um romance que não é um romance de fantasmas não é aquele romance em que o fantasma tem o papel de trazer a revelação de algum segredo do passado pra desmascarar algum criminoso pra acusar alguém mas sim é a presença de fantasmas que fazem com que a gente se pergunte se a gente tá vivendo num universo numa realidade em que fantasmas existem ou não e enquanto existe essa dúvida você tá sujeito a uma série de desequilíbrios então existe uma preocupação desses personagens de estarem perdendo a razão como um valor norteador e essa degradação filosófica moral que acompanha essas preocupações são o cerne desses romances então como essas pessoas lidam com essa dúvida elas aceitam a existência do sobrenatural elas se sujeitam a esses magos ou não então a gente tem por exemplo eu falei de algumas cenas aqui do aparicionista eu poderia falar muito dele mas resumindo essa ideia de ter uma aparição falsa não é real vocês lembram da noiva sangrenta do monge por exemplo em que isso acontece você tem um plano pra tirar uma moça que tá presa num castelo e a ideia é você se disfarça de fantasma no dia em que supostamente a aparição se materializa se manifesta e vai estar todo mundo trancado com medo eu tiro você de lá vestida de fantasma só que o que acontece aparece a tal da freira sangrenta e em vez de pegar a captiva ele pega o fantasma e leva embora uma carruagem então essa ideia de uma dupla invocação reparece no monge esse armênio que vai ser chamado de insondável de russo de diversos nomes ele vai ser o responsável por de alguma forma resolver o problema com os fantasmas ele é uma espécie de exorcista também e quem resolve o problema da freira sangrenta é o judeu errante ou seja uma pessoa que também sobreviveu por séculos também não morre e a figura do judeu errante do monge tem uma ligação direta com o insondável com o armênio do aparicionista o Schiller na hora que o siciliano está contando na cadeia aquela história do armênio ele faz uma adaptação em prosa de uma balada que é a Lenor do Gottfried August Birria que é uma das das obras das baladas mais célebres de todos os tempos e ele adapta isso dentro do aparicionista colocando os personagens do aparicionista dentro desse enredo então não é algo lírico simplesmente ele vai pegar vai colocar o armênio vai colocar o siciliano dentro da história da Lenor que é essa história do noivo fantasma e ele vai então trazer a balada macabra alemã como uma espécie de princípio norteador da estética desse romance e a gente tem a grega eu comentei ela posou para um quadro de Nossa Senhora que estava na coleção dele a Matilda é isso a Matilda é uma sucubo na verdade é um demônio que se disfarça de mulher que finge que é modelo posa para um quadro como Nossa Senhora e faz toda uma trama para esse quadro chegar até a cela onde o Ambrósio vai passar as noites dele e ele se apaixona por esse quadro e esse demônio aparece no convento no convento não no monastério disfarçada se dizendo um rapaz deformado com um capuz e ela vai inclusive se arriscar ela vai chupar o veneno de uma picada de cobra do pé do Ambrósio colocando a vida dela em risco para salvá-lo e aí é mais um passo para a perdição dele que é algo que o demônio arquitetou para que ele se sinta ao mesmo tempo orgulhoso de quem ele é porque alguém está querendo dar a vida por ele ao mesmo tempo ele está sendo tentado com toda a sensualidade dessa mulher que é um demônio na verdade e é uma cena muito parecida então quando a gente fala o Lewis levou temas do gótico alemão esses são alguns exemplos a balada do Lewis o Alonso e Modini que é The Brave Alonso and the Fair Modini é uma versão baladesca do Jerônimo Lorenzo que aparece no Schiller então o Schiller pega o poema Lenore transforma em prosa coloca os personagens dele no meio e o Lewis pega e transforma em balada de novo e é muito mais parecido o poema do Lewis com o Schiller do que com o próprio Birger então fica clara ali a referência e o Lewis conhecia muito bem o Schiller existem relatos de que ele se impressionou muito com o aparicionista então assim basicamente o que a gente tem é uma criação de um tipo de romance em que os fantasmas não estão ali pra gente discutir ontologicamente a natureza dos fantasmas pra discutir o que que faz com que um fantasma possa se materializar o que que faz com que alguém seja capaz de ver um fantasma não isso é ignorado o importante é você em pleno iluminismo ali como alguém esclarecido ouve alguém falando que vai invocar um fantasma qual é a sua reação você tem indícios muito fortes de que aquele fantasma é alguém que você conheceu aquela pessoa aquela suposta aparição disse coisas que só aquela pessoa sabia você fica abalado e como você reage esse tipo de suspeita é que é a base do romance necromântico então o terror não é tanto aparecer um fantasma é as pessoas ainda serem capazes de acreditar em fantasmas é as pessoas ainda serem capazes de querer enganar o outro com essa crença na na existência de fantasmas e no século XVIII existe um renascimento desse tema então aqui é uma tela por exemplo de um anglo-americano sobre a passagem bíblica da bruxa de Endor que é uma das duas passagens bíblicas sobre necromancia então a gente está falando de algo milenar no Deuteronômio a necromancia é abominada então existe uma lei contra a necromancia uma lei e a bruxa de Endor já é uma parte mais narrativa em que o rei Saul chama essa bruxa para que ela consiga trazer para ele uma espécie de uma espécie não ela vai invocar o fantasma de Samuel para que Samuel dê para esse rei um prognóstico da guerra que ele vai enfrentar no dia seguinte ele se sente abandonado por Deus e realmente ele vai perder essa guerra e o fantasma deixa isso muito claro para ele então ele vai estampar ali um destino cruel para esse rei só que no século XVIII quando vocês estão vendo um ressurgimento do interesse nesse tema já aparece ali o fantasma quase como uma fantasmagoria quase como um espetáculo de lanterna mágica com esse azulado da queima de enxofre que eles usavam essa imagem mais translúcida que era a luz projetada na fumaça então ele ao mesmo tempo traz um tema bíblico mas com a imagem moderna do que era naquela época isso é de 1777 poucos anos antes da publicação do aparicionista e também existe na tradição latina a Ericto que é uma bruxa que o Pompeu o sexto Pompeu vai consultar durante a guerra civil que foi contada no épico Farsalha e é uma cena terrível uma cena muito macabra que vai influenciar desde Alvarez Ezevedo até Horse Walpole então assim ela persiste por séculos como o maior exemplo do que é o sinistro o macabro na literatura até o romance gótico e basicamente ela é chamada por Pompeu para também dar um prognóstico sobre a guerra ele está enfrentando César e quer saber o que vai acontecer e ela então pega um morto morde a língua desse cadáver faz entonações para deuses do submundo invoca a alma dele enfia a alma dele de volta no corpo morto para que o corpo morto conte tudo o que ele sabe sobre essa guerra pelas pessoas que ele conhece que estão chegando no submundo é uma cena terrível só que a gente tem que então reforçar não temos aqui no século XVIII uma reprodução do tema simplesmente olha vamos então trazer de volta agora para o romance esse gênero novo o que foi feito na bíblia o que foi feito nos épicos não é isso embora essas cenas da antiguidade sejam norteadoras de como age um fantasma invocado como age um necromante ou uma necromante durante a invocação é algo novo que tem essa discussão sobre a existência ou não de fantasmas no seu núcleo e na época muita coisa acontecia para trazer essa discussão à tona então a gente tem aqui por exemplo o Johann Georg Schroeffer que era um necromante real ele trabalhou muito tempo da vida dele como garçom numa loja maçônica observava os rituais roubava indumentária e quando ele foi demitido ele resolveu abrir a sua própria loja e executar rituais de invocação de espíritos ele chamava isso de de Geistsprache que seria tipo um discurso fantasma e se vocês pegarem helenizarem isso vai virar fantasmagoria só que ele não fazia isso como um espetáculo de entretenimento que se você vai pagar para entrar ali no trem fantasma ele fazia como se fosse algo real então você entrava num local você tinha um monte de crânio fumaça e toda uma encenação ele tinha até uma gradação assim do nível de de danação do espírito um espírito puro ele vem com uma túnica branca um espírito do inferno ele vem com uma túnica marrom toda suja e quando ele morreu as pessoas passaram a perder um pouco o medo da influência dele e passaram a escrever sobre ele então na teologia surgiram muitos panfletos contando o que ele fazia de forma a tentar desmascarar esse suposto poder dele nós temos então na filosofia por exemplo paralelamente o Kant vai fazer um livro que é o sonho de um aparicionista explicado pelos sonhos da razão uma coisa assim que é uma tentativa de tirar um sarro dos Wedenborg que falava que aprendia falando com espíritos então Kant vai criar esse discurso em 76 ele publicou isso anonimamente se não me engano com pseudônimo e é uma mistura de literatura com ensaio filosófico em que ele tira um sarro ele ridiculariza essa figura do do vidente que vai se dizer alguém portador de uma habilidade de falar com fantasmas só que ele vai criar algumas teorias também sobre o que é o fantasma e acabou sendo influente também por causa disso porque ele vai dizer que existem fantasmas que são projeções da nossa mente então é quase a mente como uma lanterna mágica que produz fantasmagorias ilusórias como se nós fôssemos capazes de nos enganar com o nosso próprio pensamento ou seja não é mais um morto o espírito de um morto que aparece para te assombrar é você que é capaz de com a lembrança desse morto que você carrega em você projetar para si mesmo uma autossugestão enganosa e isso vai ter um rebuliço na época vai criar um impacto muito forte na época no direito algumas revistas vão publicar artigos por exemplo discutindo se você pode usar um relato de um fantasma como prova e as pessoas usavam então assim olha tem um texto que fala assim algo sobre os processos de bruxaria na Alemanha que foi publicado aqui em 1784 e o grande ponto é aparece alguém acusado de bruxaria e as pessoas estão usando relatos de espíritos invocados por necromantes ou que possuem médiums como prova e isso não é aceitável mas isso acontecia então olha como a coisa estava no ar e havia os debates políticos por exemplo foi a época da prisão do Carliostro que vai influenciar o Goethe a escrever não um Geistesia Romã mas como se fosse um Geistesia Drama que ele faz o Grande Kofta que é justamente a mesma coisa que o Schiller faz que o Flamenberg faz só que no drama e também a gente tem esse duque de Wittenberg que é a região em que o Schiller nasceu que é o príncipe do Aparicionista é uma figura histórica que era uma pessoa que publicamente nesse mesmo periódico escrevia sobre a necessidade de as pessoas terem mais tolerância sobre a crença nos espíritos e que muitas vezes dizia algo mais simpático ao catolicismo do que era esperado de um protestante e isso aparece no príncipe também toda essa trama da inquisição ele desconfia que é uma tentativa de tirar um principado do protestantismo para trazer para o catolicismo via inquisição e então depois que morre o Schrefer aparece então esse Filidor por exemplo que vai criar um adjetivo que é esse Schroferisch que seria tipo um Schroferesco uma coisa assim como se fosse assim aquilo que é próprio do Schrefer então ele vai criar um espetáculo que é idêntico ao que o Schrefer fazia só que alegadamente falso já ele vai expressamente tratar aquilo como entretenimento e aí a ideia é estou cobrando ingressos para quem quer saber o que o cara fazia a portas fechadas vou usar lanternas mágicas vocês vão ver fantasmas vocês vão ver o que é uma invocação de magia negra vocês vão ver o que é uma vela se apagar na hora que aparece um espírito só que vocês vão pagar por isso e a gente sabe onde isso vai dar a gente vai logo depois ter a febre dos gabinetes de fantasmagoria pela Europa inteira pela França pela Bélgica então desse caldeirão é que surgiu esse romance do Schiller e está discutindo coisas que estavam circulando na filosofia que estavam sendo tratadas na tecnologia que estavam sendo discutidas no direito só que esse romance ficou inacabado ele acaba no meio e aí existe toda uma espera de quando vai vir o resto e as pessoas começam a escrever outros romances que tentam dar um final para aquilo porque o Schiller desistiu do Aparicionista no meio e apesar disso ele é considerado por exemplo pelo Patrick Bridgewater que eu citei antes aqui como o romance gótico mais influente de todos os tempos mais do que o Walpole mais do que o Castelo de Otranto por quê? porque ele não só inaugurou ele forneceu bases que foram reproduzidas na França na Inglaterra na própria Alemanha então se a gente for pensar só no romance necromântico no Gaestesia Romã a gente tem listas assim de 20, 30 títulos que são romances que seguem essa mesma linha e alguns que sobreviveram que foram traduzidos são mais citados e o mais citado deles o mais conhecido é o Necromante que é o D.H. Estebana que seria alguma coisa como aquele que esconjura espíritos usou O Exorcista a tradução inglesa que popularizou ele é The Necromancer então inclusive aqui a gente usou também Necromante porque o Exorcista vai aparecer que é o Blatch então não tem muito como mas é um livro que veio em 792 ou seja pouco tempo depois do do Aparicionista e ele tem um prefácio que ele fala qual é o intuito dele ele fala também eu fiz esse livro para atender ao gosto do público é um livro para ser uma leitura agradável ou seja ele está pensando de forma até bastante mercadológica só que ele tem outras preocupações também então ele fala olha eu quis criar uma obra em que a trama fosse criada de um jeito como se ela estivesse lançando fios para todos os lados que depois vão se reencontrar num ponto comum que era um desafio narrativo a questão das narrativas emolduradas ou enquadradas o Schiller faz isso também mas um pouquinho menos e é engraçado você ver que tanto o Schiller como o Flamengo faz do mesmo jeito então basicamente a gente tem a história de dois amigos que são militares que se reencontram depois de anos e eles estão tentando tirar o atraso botar a conversa em dia e nesses quase 30 anos que eles não se veem eles tiveram experiências que eles não conseguem explicar eles têm um pouco de vergonha de falar delas só que numa primeira conversa eles acabam tocando um assunto tipo olha então e em fantasmas você acredita em fantasmas e o outro não eu não imagina jamais isso não e o outro é então também não mas eles não param de falar de fantasmas então fica aquela coisa então eu não acredito mas uma vez aconteceu tal coisa e aí começa a contar e aí essas histórias de fantasmas são inspiradas em relatos que circulavam na época em lendas do folclore da época mas também nas baladas macabras nas baladas de fantasma também e basicamente o que acontece é que eles vão percebendo que existem pontos muito estranhos de contato nas histórias que eles estão contando como se tivesse realmente uma ligação entre essas histórias e a ligação é um militar que era respeitadíssimo mas ele era conhecido também como um bruxo como um necromante e ele então vai aparecer nas histórias dos dois eles vão aos poucos percebendo que a presença dele na história de um explica o que acontece na história do outro então conforme você avança os episódios vão sendo recontados e ressignificados porque existem novos pontos de vista então é uma estrutura bastante sofisticada até então aqui você tem algumas gravuras da época eu não vou comentar tanto não vou fazer uma paráfrase dele porque vai demorar muito mas só compararia rapidamente então os dois para mostrar que o necromante ele pega o aparecionista como não só uma inspiração mas como modelo programático então ele está falando olha isso aqui é a minha poética isso aqui é o meu guia de como se faz um romance hoje né e então o nome do do livro é The H. Estebana e o do Schiller é The H. Estezer e os dois fazem referência ao apelido do Schreffer que seria Genspenstermacher que é tipo o fabricador de fantasmas né os dois são divididos em duas partes né na primeira parte do aparicionista é um narrador que vai contar né como narrador testemunho narrador personagem né e a segunda parte é toda epistolar e o próprio subtítulo necromante já entrega uma história fantástica de fontes orais e escritas a primeira parte oral segunda parte escrita é interessante isso porque quando é oral os personagens não conseguem desconfiar eles olham pra pessoa falando eles não conseguem imaginar que o pessoal tá mentindo quando elas lêem elas falam não isso tá estranho é uma um afastamento né discursivo interessante ali as duas trazem narrativas emolduradas pensem no que que é o manuscrito encontrado de Saragossa o que que é o monge o que que é sabe todo esse conjunto de romances góticos que tem história dentro de história dentro de história dentro de história né então assim muitas vezes elas não se conectam né aqui não todas elas se conectam então existe esse recurso mas nos dois casos a ideia é vamos enriquecer a visão do leitor sobre o que aconteceu trazendo novos pontos de vista Lenor aparece recontado em prosa né que é um poema do Birger no Aparicionista e outro poema do mesmo Birger aparece o necromante que é o caçador feroz né ou a caçada selvagem pra ser um pouquinho mais literal na tradução né e o próprio Lewis falava no prefácio do Tales of Wonder que se alguém quiser conhecer essa lenda que tem que ler o necromante que é a principal fonte na prosa né e tem cenas copiadas né você tem como eu falei o Aparicionista que recupera itens furtados o necromante né do Flamenberg aparece justamente recuperando itens furtados desse militar que tá contando como que ele entrou nesse universo né de desconfiança né e o que acontece esse quando ele é traduzido na Inglaterra ele passa um tempo ali sendo resenhado ele teve muito mais resenhas na Inglaterra do que na Alemanha inclusive né e o que acontece é que ele ganha um um fôlego pra posteridade quando a Jane Austen vai colocar ele numa listinha bem irônica no Northanger Abbey que é uma paródia de romance gótico né então ela vai falar pra uma leitora que tá empolgada com a Radcliffe que ela conhece outros romances horrendos né as horrid novels e ela lista títulos que durante muito tempo o pessoal achava que era uma invenção uma piada e entre esses títulos tá lá Necromancer of the Black Forest que é a tradução inglesa do necromante que era muito lida inclusive porque virou Blue Book né existe um um Blue Book que saiu pela Zital Press inclusive que se chama Gothic and Romantic não Gothic and Romances é é isso mesmo que saiu em 1801 e traz uma história inspirada na França Sangrenta e outra inspirada no Necromante o próprio monge tem um trecho que é a a carruagem que capota e se destrói quando a noiva sangrenta está dentro que é tirada do Necromante tem o episódio inteiro que é uma dessas narrativas moduladas que é uma narrativa de salteadores que é totalmente inspirada numa saída do Necromante os anos de ensinamento de Wilhelm Meister do Goet tem uma influência fortíssima do Necromante e as pessoas falam poxa como que um cara como o Goet vai se inspirar numa obra menor de entretenimento barato ele é um livro que teve uma história que foi muito deturpada ele hoje ele é vendido assim como uma das horrid novels da Jane Austen e por si só isso bastaria pra que ele fosse relevante não ele foi muito mais relevante do que isso ele teve um impacto que vai muito além dessa piada que ela fez o da Elementa Geist do Hoffman é uma espécie de homenagem aos Gaestesia Romã por exemplo com muitos traços do Necromante então assim eu acho que a gente acaba fazendo um pouco de justiça quando a gente pega esses romances e fala não a gente vai tratar eles como as obras de valor que eles são e não como uma curiosidade uma nota de rodapé pra você entender qual que foi a piada que a Jane Austen fez quando estava falando dos romances horrendos da época e a gente fala muito assim do impacto real que essas obras às vezes tem poxa que tipo de mudança um romance desse pode trazer na vida cotidiana e tal e uma obra como essa e como o aparicionista que seria só uma forma dele tentar capitalizar um pouquinho a revista dele tiveram um impacto de mudar as leis da Alemanha então assim em 1796 surge uma lei proibindo e determinando uma pena de cadeia pra pessoas que se passam por magos então assim poucos anos depois que a Lebre é levantada aquilo que é tratado como vilania na literatura passa a ser crime na vida real então é uma é um impacto não apenas literário de influência de outros países de outras tradições mas também um impacto prático de mostrar que algumas práticas não eram mais aceitáveis numa época supostamente esclarecida certo então a gente tá lançando esses livros era pra ter trazido o Necromante hoje aqui pra vocês conhecerem mas o meu prefácio tá um pouquinho maior do que planejado atrasou um pouquinho mas logo logo tá pronto aí eu queria agradecer então a todos vocês pela atenção pela paciência eu estourei um pouquinho o tempo peço desculpas e é isso aí gente obrigado obrigado obrigado